O DJ Azevedo vai te passar visão DJ TK só existe um! E esse tá autêntico! Toma, 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 vai, desceba na cherninha Toma, 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 desceba na cherninha Toma, 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 desceba na cherninha É bala, é doce, pico verde É bala, é doce, pico verde É cheiro de puta misturador com tomate 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 Toma, toma, vai, desceba na cherninha Toma, 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 desceba na cherninha É bala, é doce, pico verde É bala, é doce, pico verde É cheiro de puta misturador com tomate É cheiro de puta misturador com tomate Toma, 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 desceba na cherninha É cheiro de puta misturador com tomate É cheiro de puta misturador com tomate O DJ é vivido, forte pra sua visão DJ TK só existe um E esse tá autenticado É na funk do momento Bota, bota pra bombar Pelo amor Pelo amor Pelo amor